Divino Betânia Júnior, na manhã desta terça-feira, a nossa equipe de reportagem foi acionada. Os usuários da unidade básica de saúde aqui do setor Alto Bonito tem uma reclamação a fazer. A denúncia é aqui, porque fica na fila aqui, não tem coordenação aqui de ordem de chegada também. E lá dentro só tá bagunça, lá dentro não tem ventilação, se dá uma olhada lá dentro pra ver o sistema que tá lá no local dentro ali. Só uma pessoa pra atender o tanto de criança e idosa que tem aqui, tudo bagunçado. Aqui mais cedo, tava cheio? Tava tudo lotado, tava tudo lotado. Nesse pessoal foi embora já. E a coordenação não tem coordenação, eu fui lá três vezes na coordenadora, ela reclamou lá, não tá tendo. Enfermeiro pra atender vocês? Uma enfermeira aqui, pode dar uma olhada aqui. Pode dar uma olhada aqui. Uma enfermeira pra atender esse tanto de gente, não tem ventilação. A bagunça do local, a bagunça do local todinha aí, pra atender o pessoal. Realmente aqui tá muito quente. O senhor tá aqui desde que horas? Desde as sete horas, acho que chega mais ou menos aqui, não foi? Sete horas da manhã. Até agora não foi atendido? Até agora não foi atendido. Foi atender agora, né? Porque o pessoal já foi embora já, tinha uma fila de gente aí e a coordenadora não tem coordenação aqui nenhuma, de jeito nenhum. Tem assim, mas não chegou ainda, né? Já é o horário que esse que tá dando aqui, já é meio-dia já, não chegou ainda? Que hora é essa? Três. Pois é, não tem coordenadora pra falar, orientar a pessoa aqui, hora de chegada, não tem nada aqui, tudo bagunçado. Ao todo aqui só tem uma enfermeira? Ah, nesse local aqui é. Agora lá no balcão, lá pra ver o tanto que tem lá no balcão, lá trabalhando lá. A mulher lá tava brigando com a mulher pra não vacinar o menino. A enfermeira tava brigando? É, a mulher que vacina as crianças. Vai lá que você... Ela tava brigando com uma pessoa? Não, tava chamando até o capeta lá, lá dentro, que tinha menino demais e não queria vacinar o menino. Hoje a mulher porque chegou estressada, ninguém tem culpa. A senhora tá aqui desde que horas? Ih, desde sete horas. E eu não tenho que tomar meu remédio. A senhora vem em busca de que atendimento? Ah, eu vim pra colher o sangue. A senhora tá desde as sete, agora são dez horas da manhã e nada de atendimento? Nada de atendimento. O que elas falaram pra senhora? Não, que tinha que ficar aqui esperando até ela chamar. Aline, você tá aqui desde que horas? Desde oito horas. Lá é uma ignorância naquela sala de vacina, ela fala até comer a gente quando a gente entra lá. Até xingar o nome capeta lá, ela tava xingando. Aí ela ainda falou assim, cuidado, que quem vai vacinar teus filhos é eu. Desse jeito que ela falou pra mim, quando eu entrei lá dentro. Mas é uma ignorância, ignorância, ignorância mesmo. Ameaçando ainda? Falou desse jeito comigo. Você só veio pra vacinar a criança? A minha maiorzinha tá ali, tá pra ali. Ela que vacinou. O atendimento aqui é sempre assim? Ela é super ignorante. A mulher, por que tu tá ignorante desse jeito? Ela, eu sou assim mesmo, eu sou ignorante mesmo. Eu que sei o estresse daqui dessa sala de vacina. Agora a nossa equipe vai em busca de informações. Nós iremos procurar a assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal de Araguaína e saber o porquê desse mau atendimento. Obrigado. Obrigado.